Bom dia, pessoal! Hoje é domingo, aqui em Miami são 7h55, aí no Rio deve ser 9h55, Rio não, no Brasil, né? Deve ser 9h55 e a gente tá descendo agora pra tomar café, a Julia tava até gravando uns stories ali falando do tempo, né? Do clima, que a gente sempre pesquisa o clima antes de viajar, tava dando 22 graus, 23, falei, tranquilo, não tá calor, mas também não tá frio, dá pra ir de boa. Hoje a gente acorda com 15 graus, tá tudo branco lá fora, mas tudo certo, a gente vai ter que sair pra comprar roupa, né? Mais umas leggings, uns casacos, porque eu só trouxe dois casacos fininhos e duas leggings e uma calça jeans. Uma eu vim, né? Outra eu tô usando agora e só tem mais uma calça jeans, então se o tempo continuar frio a gente tá lascado. Mas vamos lá, a gente vai descer agora pra tomar café e vamos ver como que é, né? Se der eu mostro pra vocês como que é lá embaixo. Estamos aqui no café da manhã, eu peguei ovos mexidos, torrada, salada de fruta e suco. O Guto pegou um muffin, uma salsicha, todo alemão, todo alemão e café. Olha o café da manhã dele. Café, muffin e salsicha. Vou pegar mais. Júlia tá lá, ó, toda trabalhada no inglês, pedindo tudo lá. Vem ela, ó. Toda trabalhada no inglês. Né? Pronto, toda trabalhada no inglês. Boa. Arrumou um chocolate aí? Não, mas só que você tem água quente. Ó, chocolate com muffin também e pão queimado. Ela só faz pão queimado. Estamos saindo agora, eu e Guto. Júlia ficou lá no quarto do hotel porque ela tem prova hoje, então ela tá lá no computador fazendo a prova. E nós falamos pra ela, quando ela terminar a prova, ela mandar mensagem avisando que a gente volta pra buscar ela. Porque o nosso telefone tá funcionando. É, agora o nosso telefone, graças a Deus, tá funcionando. Gente, mas o que a gente xingou o diacho do negócio do chip, porque na hora que a gente mais precisa, que é quando a gente chega no aeroporto, que precisava do chip funcionando pra poder ligar o GPS, que a gente não sabia nem sair do aeroporto sem o GPS, o negócio não funcionou. A gente fica logo naquele estresse, né? E agora? A gente não tem o que fazer, porque a gente ia ter que ficar lá no aeroporto. Porque como que sai sem GPS? Não dá. A gente não conhece as ruas. Essa rua aqui, isso aqui é uma rua comum. Depois eu mostro. Aí a gente tá tudo funcionando, graças a Deus. Aí eu falei com a Júlia, então você fica aí fazendo sua prova, tendo suas aulas aí. Quando terminar, você avisa que a gente volta pra te buscar. A gente veio em umas lojas aqui pertinho, resolveu umas coisas que a gente tem que fazer. E a hora que ela ligar, a gente volta pra pegar ela. Olha a estrada aqui como que é. Gente, o legal daqui que eu gosto, olha, que lá nas laterais tem um monte de comércio, de lojinhas. E as ruas são largas aqui. Três faixas, daqui já viram quatro, né? Que é a de saída. Isso só uma mão, ó. É, e mais três do lado de lá. E tem o outro lado. E tem pista que às vezes é seis faixas, né? Aquela outra que nós pegamos quando é a principal, né? Uma avenida lá que a gente pegou que tinha seis faixas. E é muito legal. Eu gosto muito desse lugar, gente. O lugar é muito bonito. Viemos aqui no Walmart. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho dos brinquedos. que tem aqui. Ai, deixa eu passar aqui que meu carrinho tá aqui. Olha só. Esse coisa aqui da... Não é da... Acho que não é Barbie. É tipo Barbie. São essas bonecas aqui, ó. Olha que lindo. Um armário cheio de acessórios. Tem cada boneca linda. Olha só. Que linda. Trinta e seis dólares. Tá o preço ali, ó. Aí tem essas bonecas aqui. Que é tipo o American Girl e a Generation. Essa é My Life. É uma versão mais barata dessas bonecas. A versão mais cara é da American Girl. Aí depois a segunda é a Audio Generation. E depois tem a My Life. São muito bonitinhas. Olha o preço. Vinte e cinco dólares. Deixa eu passar aqui pela cabeça do Guto. Que ele ficou no caminho. Olha que linda. Essa daqui de Hello Kit. Essa daqui tem coisinhas de salão. Gente, muito linda. Olha as Baby Alives. Vinte e quatro dólares. Vinte e cinco. Vinte e dois. São muito baratinhas. Olha só. Essas assim. Dezessete dólares. Tá vendo? Muito bonitinhas as bonecas. Tem muita variedade. Olha que coisinha bonitinha. Isso aqui é aquela cadeirinha pra você prender na mesa. E botar a boneca pra sentar. Aí vem babador, talher, pratinho, mamadeira. Olha aqui na foto como que ela fica. Você encaixa na mesa, ó. E a boneca come na mesa junto com a criança. Que fofinha. Essa vem já numa boia de pato. Pato não é unicórnio, mulher. É pato não. É unicórnio. Acho que eu tirei o pato, gente. Acho que eu vi pato aqui. Olha só. Carrinho de mercado pra criança levar a boneca junto. Tem caminha. Tem muita coisa legal. Eu fico apaixonada nessas coisas, né? Eu sou doida, né? Por brinquedo. Olha, aí eu já peguei um kit desse. Peguei um kit desse. Peguei um desse. Não peguei esse porque eu já tenho um de salão parecido com esse. Aquilo ali não é muito útil, assim, pro meu canal. Então eu não peguei. Esse daqui eu já tenho um parecido. Também não peguei outro porque não precisa. Mas é muito legal. Gente, olha isso aqui. Coleção do Stitch. A Júlia é apaixonada pelo Stitch. E olha o preço. 11 dólares. Gente, muito barato. Muito barato mesmo. Muito legal. Gente, uma coisa que tem bem legal aqui é que você mesmo faz seu pagamento. Tem os caixas, olha. Pra você fazer o pagamento. Eu já vi. Tem três quebra-cabeças aí dentro. Tá. Aí você mesmo passa, ó. Seu código. Vamos ver quanto tá. Cinco dólares. Então tá bom. Vai esse mesmo. Bota aí. Cinco dólares, gente. Esse quebra-cabeça. Três quebra-cabeças. Um de 750, um de 500 e o outro... Não lembro de quantos são. Aí você mesmo vai passando, olha, as coisas. Vai botando na sacola. Depois você paga. Esse aqui é mais caro. Não sei. Bota aí pra ver. Tá, esse é um ponto, ó. É a cala. Ah, tá. Então a gente mesmo vai passando as coisas. Depois você paga e vai embora. Não tem ninguém nem pra conferir suas compras. Eu acho muito legal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Guto pegou ali um negócio de pesca. Um dólar. Um dólar. Tá, passa o da Júlia pra ver. Até que eu tenho criança em casa, olha lá. Tá aqui embaixo. Aí, ó. Na parte de embaixo, amor. No roxo aqui, ó. 11 dólares. 11 dólares o Stitch. É, esse a gente vai ter que levar só no carrinho. O Guto compra sempre também, ó. Aquele negócio de limpador de para-brisa pro carro. A gente comprou há anos já o do nosso carro. Ainda tá até hoje. Vamos ver. Aqui, ó. Abriu de novo. Tá, não tem problema não. Eu já conferi. Tá os três pacotes aí dentro. Deixa ele botar ali. Ele tá meio enrolado, sabe? Porque eu não tô ajudando, né? Vai levar o cabide? Eu não quero cabide, não. Depois eu ajudo ele. Deixa eu ajudar ele aqui, gente. Aí depois é só a gente botar o dinheiro ali. E aí a máquina já dá o troco. É tudo bem... Bem rápido. Olha, aí tá ali o total. Aí tá lá. Fez 158. Aí a gente vai colocar o dinheiro. Aqui, ó. Bota o dinheiro aqui, ó. É em cima, né? Não. Bota o outro. Pronto. Aí, ó. Aí vai falando quanta habilidade de troco. Bota de novo. Nada que você deu era de quanto? Ela tá deitando. Ela não quer o seu? Por quê? Tem que dar... Bota 60. De repente não dá tanto troco, né? Não sei. Ela tá com preguiça de dar mais troco. Vou botar de 20. Vai. Mais 20. Bota... Bota 4. Mais 20. Vamos. Aí. Foi. Ah. Agora sim. Ela tá lá. O troco 1,65. Aí o troco vai sair em algum lugar aí. Vai cair aqui, ó. Vai cair aqui as moedas de troco. Ó. Sai a nota. Ó. E as moedinhas. Viu? Legal? E a mulher ainda fala tudinho. Olha lá. Avalia lá, ó. Ah. Nem deu pra avaliar. Muito legal. Gente, olha que legal. Agora a gente conseguiu... Gente, não. O Ruto, né? Conseguiu conectar o GPS do celular aqui no carro. Aí agora não precisa ficar mais acompanhando o celular. Muito legal. Olha isso. Eu nem mostrei o carro, né? Depois eu mostro pra vocês. Foi um perrengue ontem. Não consegui mostrar. Mas depois eu mostro. Aproveitar que nós paramos pra mostrar o carro pra vocês. Nós pegamos esse carro aqui. Qual é o modelo? Optima. Um Optima da Kia. Ele é vinho. E é todo automático, né? Aqui não vem carro. É. Aqui não vem manual. Ó a nossa mala como já tá. Meia hora de que a gente saiu. Agora vamos lá buscar a Júlia. Gente, nem nos Estados Unidos minha mãe para de comprar quebra-cabeça. Olha isso aqui. Porque aqui é muito barato. Ela falou que isso aqui foi 5 dólares. E esse aqui foi 9. Aí ó, esse aqui é do Homem-Aranha de mil peças. Ele é assim. Meu pai tá aqui fazendo barulho abrindo meus steaks que ele comprou pra mim. Cara, muito feio esse aqui, tadinho. Dá pro Spike. Dá pro Spike, duvido. Spike já ganhou o dele. Eu que gosto. Ah, duvido. Ó, aí tem esse aqui de mil peças. E esse aqui que são 3. Tem um de 550, um de 750 e outro de 700. Vai ser difícil a roda de montar esse aqui porque tem muito azul. Mas a gente vai montar. Meu pai vai ajudar, né pai? Muito. Eu sou bom nisso. É isso aí. Eu junto uma peça a cada 45 minutos. Gente, entrei aqui na CVS e tem maquiagem do Bob Esponja. Coisa de maquiagem, acessório. Olha só. Tem um pincel da Sandy. Olha lá. Aí aqui tem um pincel flat kabuki do Bob Esponja. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é esponja, né? É coisa pra botar a esponja dentro. Pra botar as esponjas dentro. Gente, é a capa do Bob Esponja. É a capa do Bob Esponja. A capa do Bob Esponja. A esponja de maquiagem. É o Patrick. Esse aqui é o Patrick. Tem o Bob Esponja. A cabeça do Bob Esponja de esponja. Eu achei genial. E aqui tem um negócio aqui que é o Siri Cascudo. O que é o Siri Cascudo? Um hambúrguer. Hambúrguer de Siri. A esponja e pincel cleansing. Ah, é pra limpar pincel. Limpa o pincel do Siri Cascudo. Olha ali. Hambúrguer de Siri, mulher. É, vai ser de Cascudo. Olha, esse aqui é pra lavar o pincel, ó. Tem vários formatos, olha. Olha lá no fundo. Gente, genial. Muito legal essa coleção da Wet n Wild. Vamos comprar um de cada? Não. Droga. R$5,79. R$5,79. Esse aqui é R$8,79. Mais bonitinho. Achei bem diferente. A gente tá indo pro hotel agora, que a gente acabou de almoçar. Aí estamos passando, assim, por um bairro bem residencial mesmo. É, ó. Olha quanto carro tem em cada casa, gente. Eu fico chocada. Tem GPS aqui, à esquerda, na Southwest, 87TH. A mulher aqui não para de falar do GPS. Olha só. As casinhas, como são, simplesinhas. E toda casa tem um, dois, três, quatro carros na garagem. Olha. Aqui tem dois, aqui tem três. Aí aqui tem mais, ó. E é muito incêndio. Gente, é muito carro. Aqui todo mundo tem carro. Vire à esquerda, na Southwest, 87TH Avenue. E as casinhas são simplesinhas, né? Não tem cerca, não tem nada, ó. Você já chega na porta dos... Já chega na porta dos outros ali, né? Tá na rua, já tá vendo a porta. Olha que bonitinho que é aqui fora. Em todo lugar tem essas palmeiras. Toda estrada fica bonito, ó. Olha o caminho, como que é bonito. Eita. É uma encantando pneu. Cheio de palmeira. A estrada toda, ó. E o que eu falo, ó. Cheio de comércio. Tem o Walmart, tem o Sam's Club. A gente poderia ter ido no Sam's Club. Agora? Não, agora não. Agora a gente tá com bolsa. A gente não gosta de parar nos estacionamentos com a mala com bolsa, porque a gente tem medo de alguém roubar, né? Já aconteceu isso comigo uma vez. Aqui em Miami mesmo, em 2012. Traumatizou. Então a gente não deixa a bolsa no carro, não. Eu moro de de compra uma vez só. Pois é. Nossa, como que é bonito. E as pistas? A gente quase não tem carro, ó. Não tem trânsito, não tem nada. Cadê a lentidão? É? Pois é, ainda o GPS ainda disse que tinha lentidão. Cadê? Cadê? Ah, Guto, vocês têm que ir lá pro Rio de Janeiro pra ver o que é lentidão. Ficar horas parada no engarrafamento. Tem que ir pra Avenida Brasil. É. Avenida Brasil, linha vermelha. Só assim. Vai entender o que é o engarrafamento, a lentidão. Pois é. Olha, as pistas são bem largas. Intercontinentão. Olha, tudo bonitinho. Bem cuidado, né? As coisas são bem cuidadas. E as casas? As casas, eles são montados se eles não cuidarem das fachadas. Em um quarto de milha, vire à direita. Tá bom. Aí eles têm que sempre manter a grama cortada, as casas pintadinhas. Depois da placa. Depois do Bank of America. Júlia já tá até ensinando o caminho, gente. Ela falou que depois do Bank of America, que é esse aqui, essa placa aqui, ó. Vire à direita e depois vire à esquerda. Aí entra na primeira rua, pra gente chegar no nosso hotel, que é aquele lá de trás, ó. Lá atrás. Sou Bank of America, primeira à direita. Ó, entra aqui, ó. Tem o Holiday Inn na frente e o nosso é atrás. Sou nativa, né? Já pode soltar a Júlia aí, que ela já sabe vir sozinha. Aham. Graças a Deus a minha internet funciona. Nós chegamos ontem. Tem menos de 24 horas que nós chegamos. E olha só quanto de sacola que já tem aqui. Olha. Deixa eu contar essas aqui, que a gente acabou de trazer da rua agora. Que é o que eu falo quando eu venho, que eu compro brinquedo, né, pro meu canal. Então eu compro quase que brinquedo porno todo. Pra usar no canal, nos vídeos. Então, ó. Quantidade. Estamos chegando aqui no shopping, no Dolphin Mall. Filma aqui o carro, filma. É, filma o carro. Não pode ver um carro. Antes foi aquele primeiro que passou? Foi um... Porsche. Um Porsche, agora é uma BMW. Ele fica, filma o carro, filma o carro. Olha esse shopping aqui. Dolphin Mall. Esse shopping aqui é muito bonito. Agora uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo. Quando vierem no shopping aqui nos Estados Unidos. Chegamos. Fizer as compras. Não venham no carro guardar nada. Fica andando com tudo. Se possível, se for comprar muita coisa, traga uma mala. Pra vocês ir colocando as coisas dentro. E só botar no carro na hora de sair do shopping. Que se colocar na mala e voltar pro shopping pra comprar mais. É quase certo de serem roubados. É verdade. E aqui tem muita vaga. O estacionamento aqui dos shoppings não são cobrados. Nenhum estacionamento aqui em Miami é cobrado. Só na Orla. Que eu me lembro que o único lugar que a gente pagou estacionamento foi lá na Lincoln Road. Lá eles cobram. Tem aquela maquininha na rua que você põe as moedas. Mas nos shoppings, nesses lugares a gente para que tem as Targets, Walmart. Nenhum desses estacionamentos são cobrados. Entrei aqui na loja da Tommy. Só mostrar pra vocês o macaquinho que eu comprei. Que é esse aqui. Ele tem esse elástico na cintura. Tem esse detalhe de botão nas mangas. E ele é comprido. E tem bolso dos lados. Tem um fechinho aqui pra botar. Transidinho. Ele tá custando... Deixa eu mostrar aqui a etiqueta. 119 dólares. Só que... Olha aqui. 70% off. Então em cima desse valor a gente vai dar um desconto de 70%. Vai sair por 30 e pouco. Aí eu peguei um pra mim. Porque as coisas aqui são um pouquinho caras, né? E... Quando tem essas promoções em cima, 70% off. Ali nas bolsas 30%. Aqui também 70, 70. Aí você tem que escolher o desconto. Ver onde tá o desconto. Essa camisa. Ela tá custando 79. Só que ela tem 60%. Então ela sai por menos de 40 dólares. Aí você tem que ver onde tem essas plaquinhas de desconto. Todo lugar tem. Só que varia, ó. 30, 50, 70, 60. Gente, esse shopping aqui não dá pra entender. A Nike tá com uma fila enorme. Aqui do lado. Deixa eu ver se tá focando. Tá focando? Tá. Tá, né? Deve tá. Deve tá. Tá todo mundo cego aqui. A Nike com uma fila enorme. Na Adidas também tem fila. Eu queria entrar na Edge & N. Tem que fazer uma fila do lado de fora pra esperar entrar. Um monte de gente sem máscara no shopping. Quase todo mundo sem máscara. E as lojas vazias dentro. Tem fila pra entrar do lado de fora, gente. Vai entender. Você olha assim, ó. Um monte de gente sem máscara. É muita gente. A gente tá aqui de máscara com a minha orelha aqui já gritando, doendo. Tá doendo. Mas todo mundo sem máscara, ó. Passando aqui por mim. Já não vê ninguém de máscara. Gente, ainda estamos aqui no shopping. Julia encontrou com a amiga dela, a Kathleen. Vai seu comercial, fala seu Instagram. Arroba a catcaroline, gente. Segue lá. Faz assim com o pé. Vamos lá. Gente, a Cassie estudou inglês com a Julia. Não sei se neguei. Ela fez curso de inglês com a Julia. Agora ela tá morando aqui há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Tá há quatro anos morando aqui já, gente. Já é quase uma nativa aqui já. Fui dois fluentes da gata já. Ficou lá no Walmart. 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 Tá, de Titi, que é outro nível, né? E, ó, o Guto já foi na Tommy. Já fui na Victoria 6. Minha bolsa tá ali dentro. E é isso. Agora a gente vai dar mais uma voltinha. Porque daqui a pouco o shopping vai fechar. Bom, acabamos de chegar no quarto do hotel. Por hoje chega, né? É verdade, bem a ver. Julia encontrou com a amiga. Né? Fizemos comprinhas. Eu só comprei brinquedo, gente. Eu não acho nunca... Quase nunca eu compro nada pra mim. Tinha quatro anos já que eu não vinha cat. Pra dizer que eu não compro nada pra mim, eu comprei sutiã na Victoria 6. Julia vai mostrar as coisas que ela comprou pra ela. Vai ter que mostrar o sutiã aí. Vou mostrar, eu mostro. Vai ter que mostrar no corpo. Eu vou mostrar. Eu vou gravar vídeo de comprinhas depois. Mas pra mim até agora, gente, eu não comprei nada. Aqui, ó. Minha bolsinha da Victoria 6 está aqui. Que eu comprei dois sutiãs. Que eu só gosto mesmo dos sutiãs da Victoria 6. Por quê? Porque... Meu sutiã... Porque a gente... Ah, é. Porque a gente... A largura aqui, a circunferência do corpo é uma e o seio... A circunferência do seio é outra. Então, aqui lá no Brasil, a gente não consegue comprar. Eles não medem essa circunferência. Então, se você comprar pra dar no busto, fica largo no corpo. Se você comprar pra dar no corpo, fica pequeno no busto. Então, aqui não. Eles medem tudo. Então, dá o tamanho certinho. Aí, eu comprei dois sutiãs. Ó. Um bege e um preto. Comprei sem ferro. Ele é de bojo, assim. Mas ele não tem ferro. Porque depois que eu botei silicone, o ferro machuca. Então, eu não tava conseguindo comprar sutiã no Brasil. Aí, comprei esses dois sutiãs. Comprei um macaquinho que eu mostrei pra vocês lá na Tome. Gente, que tava com desconto. De R$120,00 saiu por R$30,00 e poucos reais. R$35,00. R$35,00. Então, valeu super a pena. E agora, já no finalzinho, eu comprei dois kits de meia daquelas meias pra botar com tênis. Que é aquela, assim, que fica só o buraquinho pra você enfiar o pé. É só dessa meia que eu gosto. Então, eu paguei R$10,00 em cada pacote. Foi até a Júlia que viu. Vem seis pares. Essa é da Puma. E esse outro aqui é da Adidas. Assim, ó. Seis pares de meia. Achei muito legal. Gente, pra Júlia, não comprou quase nada também. Nem, ó. Comprei aquele casaco lá que a gente comprou lá no Walmart. Tem um dia inteiro. Ela usou o dia todo. A caixa ali cheia dos bichinhos. Né? Dos stich. Ah, tem outro stich. Cadê o outro stich? Ah, é. Cadê? Ih, já tá dentro da mala. Tá dentro da mala. Não, não é. Não é um kit nenhum. É. Um kit com dois stich bonequinhos também. Aí tem uns quebra-cabeças que é pra gente. Ela comprou aqui também meia na Tommy. Dois kits de meia. Essa preta aqui é a sua também? É. Grande, parece? É menino aqui. Ah. De cinco a nove e meio. Ah. Então, ela comprou dois kits de meia lá na Tommy. Uma calça. Ela comprou agora na última loja. Dezesseis dólares. É tipo uma legging, né? Mas é bem bonitinha. E comprou, gente, uma bolsa da Michael Kors. Reclamou tanto da bolsa lá, né? Que tava cento e nove dólares na loja da Michael Kors. Uma bolsinha de nada. Cento e nove era uma bolsa miudinha. Biquinininha. Oitenta e nove é uma carteira. Falaram até no meu Instagram. Oitenta e nove dólares é a carteira. Depois não sobra dinheiro pra botar na carteira. Pois é. Não, a carteira da Michael Kors que eu comprei lá no Village foi setecentos e pouco. Tá louco, gente. Se eu te compro uma carteira, eu não vou. Foi setecentos e pouca a carteira. Ando com tudo no bolso. Muito. Reais. Setecentos e poucos reais. Ando com tudo no bolso. Aí, ó. Quer sacola? Fazia. Não. Aí a bolsa dela, gente. Noventa e nove e noventa e nove. Cem dólares numa bolsa da Michael Kors. Do tamanho, assim, legal pra ela, né? Ó, pendurei, Júlia. Ela não é muito grande, né? Ó. Agora vai tirar a onda de bolsa da Michael Kors. Carteira da Kate Page que ela roubou minha. Eu falei que eu ia comprar uma carteira pra devolver a da minha mãe que eu roubei. Isso aqui, né? Oitenta e nove dólares. Infelizmente, mãe, você foi com Deus a sua carteira. Sinto muito. Ó, o Guto só comprou também meia, cueca. E comprou... Deve estar mostrando as cuecas dele. Tem que mostrar no corpo, né, Júlia? A melhor cueca que existe. É, ele só gosta de usar as cuecas da Tome. Que a dele dura 20 anos, as cuecas. Eu falei que minha mãe tinha que mostrar o sutiã da Victoria's Secret dela no corpo. Agora você tem que mostrar a sua cueca no corpo também. E a meia? A meia não acaba. Vai mostrar cueca e meia. Pois é. Esse elástico não acaba. E comprou também limpador de para-brisa pro carro. Olha só. No Walmart, ele sempre compra o limpador de para-brisa pro carro dele, ó. Aí... Pro carro? Pro nosso carro? Pro nosso carro. Pro meu carro. Ah. Pronto. Aí, ele comprou... O que tá no carro, ele comprou, já tem... Nem sei quanto foi, né? Isso foi em 2014? Que a gente comprou? Nem. Não. Ele também foi em Orlando. Na última que nós pôs. 2019. 2019. 2019 a gente comprou em Orlando. E agora ele comprou de novo, pra trocar. E dura a beça esse limpador de para-brisa. E muito barato. Quanto foi que você pagou? 14 dólares. Em cada um. 14 dólares em cada um. Baratinho. Aí, aqui nessa bolsa aqui, tem umas coisas que eu comprei pro Gabriel. Ali também tem meia que eu comprei pro Gabriel. E a gente vai comprar mais coisas amanhã agora só, né? Boa noite, Júlia. Boa noite. Nossa janta tá pronta? Que janta? A janta que a gente tem. Nosso frango assado, nossa quentinha do almoço. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente tem uma comida lá que sobrou do almoço, que a gente botou na geladeira. Tem um frango que sobrou de ontem também, que tá na geladeira. A gente vai esquentar tudo e vai ser isso que a gente vai comer. Tem comida congelada. Tem opções. É, comida congelada que a gente comprou no Walmart. Tem opções, cara. Aí é isso. A gente não vai mais sair. Tá um frio danado lá fora. Eu tinha que comprar mais uma leg em casaco, mas não achei nada, gente. E o Guto fica assim. Ah, eu vou levar só um... Só trouxe poucas cuecas, poucas meias, poucas camisas. Que tudo ele falou. Ah, eu compro tudo. Se eu fizer isso, eu vou andar pelada aqui. Porque eu não cacho nada pra mim. Mas tá tudo certo. A gente... Hoje foi só o primeiro dia. E ainda tem uma semana aí pra frente ainda pra gente procurar as coisas. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse dia. Fiquem ligadinhos que ainda tem muito vídeo aqui no canal, hein? Então, até o próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.